E é isso, eu faria o vídeo de hoje, galera, eu sei que tem muita gente que tá com dificuldade em jogar esse joguinho do My Hero Ultra Impact pelo emulador Eu vou tá mostrando pra vocês o método que a gente conseguiu fazer aqui, tá? Tenho até que agradecer a galerinha lá do chat que conseguiu me ajudar com essa questão do emulador E eu vou tá trazendo aqui pra vocês pra alcançar mais pessoas que querem jogar o My Hero pelo PC, beleza? Vamos lá então, galera, a gente tem que baixar aqui o LD Player, não é Nox, não é BlueStacks, não é nenhum dos outros emuladores É o LD Player, tá? E uma versão mais antiga do LD Player, que é a 4.0.67 É exatamente esta versão aqui que a gente tem que baixar Eu vou deixar aí nos comentários fixados o link dessa página que eu tô aqui do LD Player Onde mostra várias versões do LD Player aqui, e a que a gente tem que baixar é esta daqui, beleza? Bom, a gente clica aqui em Download, bem facinho, né? O Download comum, que vocês já estão acostumados a fazer Eu uso um programinha aqui que acelera o meu download, tá? Por isso que ele vem direto pra cá Mas vocês vão ir pelo navegador, vai baixar o jogo aqui, finalizando o download do jogo O download do jogo, não, perdão, finalizando o download aqui do emulador A gente vai então fazer as configurações dentro dele ali, pra poder rodar, beleza? Então galera, feito o download do LD Player, vocês vão ir lá na pasta de vocês, né? Onde fica o download de vocês, vão abrir ele, vai fazer a instalação aqui do LD Player Ele vai abrir essa janelinha aqui no navegador de vocês, tá? Ó, vamos iniciar aqui o LD Ver que ele já vem, né? Com uma pré-configuração Vamos esperar ele abrir aqui e a gente vai configurar ele, tá? Fazer todas as configurações certinho pra rodar ali o game Tá vendo aqui, ó, atualização online Não atualiza a versão, tá? Clica em cancelar aqui, ignorar esta versão Não atualiza, tá galera? Não clica em atualizar Senão não vai dar certo, vai ir pra última versão ali do LD Player, tá? Bom, o LD Player aqui abriu, ok? O LD Player aqui abriu, veio com as configurações padrões dele aqui, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nos três risquinhos aqui em cima Vamos clicar em configurações Clicou em configurações Aqui vocês podem deixar padrão Se vocês quiserem deixar aqui dois núcleos Quatro núcleos, vai de vocês, tá galera? Aqui seis gigas de RAM É o recomendado, tá? Seis gigas de RAM aqui Mas se vocês não tem muita RAM Pode botar quatro gigas de RAM aqui Que a gente vai funcionar A gente pode até fazer um teste, vai? Eu vou até fazer um teste aqui com vocês Vou colocar os quatro gigas de RAM E eu vou colocar dois núcleos, tá bom? Aqui, no modelo, a gente troca o modelo, tá? Na lista, a gente vai colocar Samsung Galaxy S10+, Esse daqui, tá ok? Esse modelozinho aqui da Samsung A gente vai clicar em guardar Vamos reiniciar agora Bom, reiniciamos o emulador Eu vou até vir aqui nos três risquinhos Pra mostrar pra vocês as configurações Estão dois núcleos, quatro gigas de RAM O modelozinho aqui que a gente colocou Fechou? O que a gente vai fazer Vai vir agora aqui na Play Store Aqui na Play Store a gente vai digitar My Hero Ultra Impact Procurar o joguinho, né? Procurou o joguinho, ó Achamos ele aqui já Vamos clicar em instalar Vamos ver se ele vai abrir, né? Que o problema é quando Ele vai entrar no jogo, né? Então vamos ver se ele vai entrar ou não Aqui no game, tá? Estou abrindo o jogo aqui do My Hero Vamos ver se a gente vai conseguir Entrar dentro do game Isso daqui é normal, né? O problema é quando passa daqui Vamos ver se vai passar Dessa parte aqui Fazendo, tá carregando, né? Lembrando que eu deixei dois núcleos e quatro gigas de RAM Mas vocês podem aumentar aí Pra melhorar o desempenho do jogo Eu só fiz um teste pra ver se vai Emular bem aí com a galera que tem pouca RAM, né? E pouco núcleo Vamos lá Vou clicar então em tap screen Start new game Accept Vamos fazer o puzzlezinho aquele, né? Botar aqui E clicar em ok Hi, hi Beleza Nome PartyMix YT PlayerName Foi Vamos ver se vai entrar no jogo Carregando aqui as informações, né? É Carregando aqui as informações Aceitar todas Parece que foi, hein, galera? Ó Ó Tá pedindo pra mim fazer o download do game Ó Ó Foi, galera Vai fazer agora o downloadzinho aqui Necessário pra mim É Startar, né? Depois vai fazer o download novamente ali Parece que foi aqui, galera Tá funcionando, beleza? Bom, eu queria mostrar então pra vocês É isso Bem facinho Bem rápido de fazer Eu vou deixar o link aqui na descrição Caso vocês queiram entrar no nosso Discord Pra trocar uma ideia sobre o jogo também Vou deixar no comentário fixado aqui também O nosso Discord, tá? Tem uma galera já trocando É Trocando as paradinhas de equipe lá Um ajudando o outro lá nas equipes Nas funções dos personagens, né? Cada um tem uma função diferente ali Tem bastante personagens dentro do jogo Então vai ter bastante timezinhos legais De se montar dentro dele Com uma sinergia boa Vocês que terem que trocar uma ideia lá Entra no Discord aí Pra gente conversar um pouco Sobre o game A galera tá se ajudando lá bastante Aí, entrou no game, galera Tô ficando por aqui então Tamo junto, valeu, é nóis E até o próximo vídeo Fui